Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, Ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para Ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que Ele estava indo para Jerusalém. Quando Seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram, O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então Ele e os Seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus, Mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse, Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu, Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Jesus respondeu, O que você não quer dizer, Mas agora não serve para o reino de Deus. E aí 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 Tchau.